E aí caras, aqui é o Yerak novamente com The Outer Worlds, dessa vez pra fazer um daqueles vídeos de como tá o jogo. Não é uma análise pra deixar bem claro, eu tô com umas 12 horas de jogo, vai, já dá pra dar uma opinião de como tá. Pra quem tá pensando em comprar e saber dos pontos positivos e dos negativos, porque sim, todo jogo tem problemas e tem coisas muito legais. Então que fique claro, isso aqui não é uma análise, eu ainda não vi 100% do jogo, então pode ser que coisas que eu vou dizer aqui mudem com o passar do tempo, pode ser que lá na frente elas já não sejam da mesma forma. Mas é o que eu vi até aqui, pra quem tá pensando se vai comprar ou não logo depois do lançamento, eu acho que esse tipo de vídeo é útil. Antes de falar do que é positivo ou negativo, eu acho que é bem claro, né, mas mesmo assim vou falar que The Outer Worlds é cuspido escarrado de Fallout. A Obsidian, que é a produtora desse jogo, foi a mesma que fez o Fallout New Vegas, então faz sentido que ela baseie várias das mecânicas. Você tem um combate muito parecido, trocando watts por uma espécie de câmera lenta, que é essa aqui. Você tem um sistema de habilidades que parece muito com o de Fallout 3, enquanto tem uns talentos que seriam mais parecidos com os de Fallout 4. Até mesmo se você pega aqui pra olhar o mapa, você vai ver que é muito parecido, só falta ter aquele visual quadriculado verde e preto do Pip-Boy pra falar que é a mesma coisa. E não, isso daí não é uma crítica, não quer dizer que o jogo seja nem bom nem ruim só por isso. Só que facilita muito o meu trabalho aqui, pra quem já conhece Fallout vai ver que eu vou comparar bastante, porque, cara, são jogos quase gêmeos. Então bora lá começar, vamos pelo lado positivo primeiro, né? Um ponto bem interessante é que o jogo tem diálogo pra caramba. No caso aqui, eu já esgotei os diálogos aqui com essa Companion, por exemplo, mas eu já tenho uma nova opção aqui pra perguntar o que ela achou de um novo tripulante lá da nossa nave. E aí ela vai dar opinião. Se eu tivesse uma habilidade alta de percepção, eu poderia escolher uma determinada opção aqui, que no caso tá trancada. Enfim, vocês já sabem como isso daí funciona, em Fallout mesmo sempre teve várias opções de diálogo. E nesse jogo aqui elas levam pra vários caminhos diferentes também, então você vai ter várias formas de resolver as quests. Pode ser mais agressivo, você pode atacar alguém, matar. Você pode tentar resolver tudo pacificamente, você pode tentar manipular a pessoa. Uma coisa muito interessante é que tem coisas realmente pequenas que mudam bastante o seu gameplay. Na verdade, não bastante, mas mudam de uma forma muito interessante, vai. Um caso aqui que aconteceu comigo hoje, eu tava andando aqui pelo ferro velho, aqui próximo aqui da cidade, mais ou menos. Achei um robozinho lá com defeito. Fui lá e consertei ele, eu tinha habilidade em ciência pra consertá-lo. Ajudei ele, não tinha mais nada pra fazer, não tive recompensa, achei até estranho e tal, esqueci dele, né. Bem mais tarde, vocês veem que eu tava aqui, né. Bem mais tarde eu vim aqui nessa estrutura pra fazer uma missão lá. Lá na parte interna, inclusive, não era lá de fora, eu acabei encontrando ele lá dentro e ele se ofereceu de me ajudar. Essa estrutura tava cheia de robôs também, ele falou que, ah, eles estavam corrompidos, eles não poderiam atacar humanos e tal. Se eles estavam atacando você, é porque eles estavam errados. Então, isso é uma parada que eu pelo menos considero muito genial, quando você faz alguma coisinha que influencia lá na frente, uma coisinha boba. Na real, eu nem precisava da ajuda dele ali. Mas só de ter acontecido isso, na hora você para e pensa, pô, aquilo que eu fiz lá atrás tá influenciando aqui. E isso é uma parada muito foda. Os companions em si são muito bem trabalhados, né. Além de várias opções de diálogo, como eu falei, eles têm personalidades bem distintas. Então, essa mina, por exemplo, ela é bem insegura, bem inocente, ela é leal à empresa. Então, ela tem a personalidade própria, já tem um outro padre lá que ele é meio porradeiro, ele tá atacando foda-se pra tudo. Uma outra meio viciada em drogas e bebida. Então, são pessoas bem incríveis, pelo menos os dois que eu ando bastante, que é essa mina e o padre, eles são bem realistas. Os outros eu ainda não andei tanto tempo. Mas o que é bem interessante aqui é que finalmente você consegue escolher tudo que você vai equipar no teu companion. Então, você pode escolher duas armas, uma de fogo e uma branca. Pode escolher também a armadura e o capacete. E, principalmente, você pode evoluir os atributos dele, as habilidades, quando chegam num determinado nível. E pode dar ordens pra ele de como que eles vão agir em batalha. Isso é muito interessante. Tava na hora de ter já qualquer jogo com companions, deveria ter isso aqui. Pra quem jogou Final Fantasy XII sabe que os Gambits são as paradas mais geniais que podem ter. Eu não cheguei a testar efetivamente aqui como é que funciona cada uma das opções, se realmente tem muita diferença ou nem tanto. Mas é, no mínimo, interessante que adicionaram isso daí. Agora, o principal, mas assim, principal mesmo, pra mim é o melhor ponto desse jogo disparado. É o mundo do jogo e como ele funciona. Eles criaram um conceito, no mínimo, inusitado, vai. Nesse mundo, as empresas conseguiram explorar o espaço e elas levam pessoas pra trabalhar nas colônias em troca da servidão eterna delas. É como se a empresa estivesse realmente comprando essas pessoas pra esses locais. E a sacada genial é que as pessoas, no geral, elas não estão revoltadas. Elas aceitaram essa situação. A maioria delas é leal à empresa. Elas absorveram essa cultura. Então, logo no começo do jogo, você encontra um soldado que tá disposto a arriscar a vida só pra proteger o interesse da empresa. Você encontra, por exemplo, casos de pais que deram, deram não, foram obrigados a entregar os filhos na mão da empresa também. Praticamente todo mundo aqui, você vê que aguenta uma vida de merda e não tão revoltados. Eles tão meio que resignados e é isso aí. Eles acham que é o certo a se fazer e esse enredo de fundo é simplesmente fantástico. Eu tenho que ser sincero que eu não tô ligando nem um pouco pra campanha principal. O que eu mais tô curtindo é explorar todos esses diálogos de sidequests, né, fora do principal. E ver como que é a realidade das pessoas nesse mundo aqui. Eu achei esse conceito fantástico, é o que me ganhou no jogo. Mas o jogo também não é só maravilhas. Ele tem alguns problemas que, dependendo do ponto de vista, podem ser meio sérios aí. De cara, uma coisa que eu já sei que vocês não vão gostar muito aí, o jogo não é mundo aberto. Cada novo local que você visita é uma área fechada, inclusive muito pequena. Igual, você bate o olho nesse mapa que talvez você tá pensando que ele é grande. Na verdade, ele é minúsculo. Eu chutaria aqui pra você percorrer de ponta a ponta que, cara, você vai gastar uns 3 minutos por aí. Talvez um pouquinho mais, vai um pouco que seja 5 minutos, sei lá. E não é só isso aqui. Você pode falar, ah, esse daí é o mapa inicial, ele é pequeno. Não, em outros mapas que eu já fui também, não eram grandes coisas. Isso tem ponto positivo, que é, você tá sempre próximo pra você realizar missões, você não tem que ficar andando eternamente por aí. Mas o ponto negativo é que, cara, é pequeno, não adianta. Quando você tá falando de um RPG, de exploração, geralmente você quer mapas grandes. Por exemplo, Dragon Age Inquisition é o mesmo esquema, são mapas fechados. Só que cada mapa lá daria um jogo quase. São mapas bem grandes, você fica realmente algumas dezenas de horas explorando cada um. Talvez dezenas no plural não, mas você fica mais de 10 horas em cada mapa lá. E aqui não acontece tanto isso, você pega pra fazer aqui, pra valer o mapa, eu chutaria o quê? Que em umas 2 pra 3 horas eu fiz tudo o que tinha pra fazer nesse aqui. Além disso, o jogo não é todo liberado de uma vez, ele é bem linear. Então você só pode ir pra novos planetas quando a campanha principal te permite fazer isso. Não que isso seja negativo, tá? Isso daí é uma característica que só veio aqui por estar junto do mapa já. Agora uma coisa que me decepcionou pra caramba, talvez pra algum de vocês aí seja só uma frescura, sei lá, mas pra mim, cara, as coisas tem que fazer sentido. E os inimigos do jogo não tem lógica, velho. Até agora o que eu vi foi pegar o mesmo conceito de Fallout, que são variações de animais que lá eles foram afetados pela radiação e se transformaram, mas aqui isso não faz sentido nenhum. Talvez, sendo otimista, isso daí deve ser explicado em algum canto do jogo na lore, mas isso eu só vou saber daqui a um bom tempo quando for dar uma pesquisada nisso. Mas por que diabos você tem criaturas da Terra aqui? E pior ainda, por que tem misturas de algumas criaturas ou então animais só com alguma diferença? Você tem uma mistura de um lagarto com um rato por aqui? Você tem essa cobra gorda, sabe, sei lá, por quê? Tem uns gorilas mega fortes que te lançam umas pedras gigantes? Então, assim, primeiro, o que não faz sentido é levar esse tipo de criatura pro espaço. Quando você tá indo pra colonizar, você vai levar uma vaca pra te dar leite, você vai levar uma galinha pra pôr ovos, vai levar uma ovelha aqui de lã, você vai levar animais que tenham alguma utilidade, você não vai levar uma cobra pra deixar a parada mais perigosa ainda. Você não vai levar gorilas que já são uma ameaça aqui, porque você correu o risco deles poderem te atrapalhar lá. E o pior, não é que assim, ah, esse gorila aqui, ó, só tem ele nesse planeta aqui. Não, já visitei outro planeta e também tem. Qual que é o sentido disso? Vamos supor por um minuto aqui, vamos tirar toda a lógica à parte, né? Vamos supor que foram levados gorilas pro espaço, isso é uma ótima ideia. Eles se adaptaram muito bem a esse planeta X aqui. Muito provavelmente eles não se adaptariam a nenhum dos outros planetas dessa galáxia. E mesmo que se adaptassem com condições totalmente diferentes, eles não iam ficar iguaizinhos aos que ficaram aqui. Os humanos conseguem sim, pelo menos nos jogos, vai, na vida real ainda não, mas nos jogos conseguem usando tecnologia. Agora animais soltos por aí, velho, esses gorilas nunca iam sobreviver aqui. E muito menos iam sobreviver da mesma forma em outro canto. E não é só os gorilas, é aquela cobra gorda também, é o lagarto rato. É o que eu falei, talvez você vai jogar isso e não vai se incomodar nem um pouco, mas pra mim, cara, isso é muito contra tudo. É contra a biologia, contra a física e principalmente contra a lógica. Tá errado em todos os pontos possíveis. Eu, pelo menos, esperava encontrar muito mais seres alienígenas. Tudo bem, eu ainda tenho outros planetas pra explorar e eu tenho certeza que vão ter outras espécies bem mais perigosas. Mas eu não sei o que que essas espécies estão fazendo aqui. Era pra essa parada nem existir nesse canto. E se existisse, era pra pelo menos ser bem trabalhado de não ter igual em outros locais. Deixando isso daí de lado, um ponto que eu não curti nada também, é isso que alterou bastante do gameplay, é que não tem mais algumas coisas, eles simplificaram bastante. Por exemplo, arrombamento ou hackeamento. Agora você não precisa fazer mais nada. Antes tinha os puzzles lá de achar o local certo pra girar a fechadura, ou então no caso dos computadores de você descobrir a palavra senha. Agora não tem mais nada disso. Você só precisa ter habilidade e ter alguns itens. Só isso e já era. Você não precisa de mais nada. É o tipo de simplificação que eu não curto. Eu achei muito besta terem tirado isso daí. Já que copiou tanta coisa, por que vão tirar uma parada tão legal? Em combate também, uma parada que eu senti muita falta é que tiraram as granadas. Não existe mais granadas, minas ou qualquer coisa do tipo, arremessáveis, vamos dizer assim. O que pra mim tirou muito da estratégia, né? Eu pelo menos gostava de me aproximar em stealth e se conseguisse jogar uma granada que acertasse dois ou três inimigos ao mesmo tempo, era uma parada bem interessante. Agora você não tem essa possibilidade mais. Os companions continuam sendo tão inúteis quanto antes. Eles só servem pra saco de pancada, morrem muito fácil também como nos fallouts, então não tem muito o que comentar aqui. Eles até têm uma habilidade especial nova lá, mas sinceramente é muita firula. Não muda tanta coisa assim, não. Um outro possível problema que eu percebi aí é a falta... A possível falta de consequência, na verdade, né? Como eu ainda tô relativamente no começo do jogo, isso daí é uma coisa que pode mudar mais pra frente. Mas pra quem acompanhou aí até a live no dia que o jogo saiu aí, eu fiz uma live aqui no canal, sobre a primeira missão do jogo. Relaxa que eu não vou dar spoilers específicos, não. Mas a primeira quest, ela envolve uma cidade, que é a que eu mostrei agora mesmo, e uma comunidade alternativa que mora aqui perto. Resumidamente, pra evitar os spoilers, você tem que escolher pra salvar uma, enquanto a outra vai acabar sucumbindo. O que a quest faz você pensar, e isso é claramente, ela deixa muito, não é nem subentendido, ela joga na sua cara que um dos dois vai acabar destruído, vai acabar deserto, vai acabar vazio. Acontece que depois que eu já fiz a quest, já avancei a campanha principal, já fui pra uns dois ou três novos planetas aí, eu voltei aqui pra checar agora mesmo, pra ver sobre esse vídeo, né? Enquanto eu tava escrevendo mais ou menos o roteiro do que eu tinha que falar, e acontece que não mudou nada. Como vocês podem ver aqui, realmente fica sem, no caso eu escolhi salvar a comunidade alternativa, tá? Então realmente a cidade aqui fica sem energia, o elevador que tava ali no fundo já não funciona mais, tá tudo meio que funcionando com luz de emergência por aqui, mas é só isso, não tem outra consequência, a cidade ainda tá ocupada, se eu for ali na frente ainda vai ter o vendedor funcionando normalmente aqui. Como dá pra ver aqui, a loja dele até tá fechada, mas você conversa com ele aqui pra comprar normalmente. Então assim, é o que eu falei, pode ser que lá na frente ou voltando aqui até tenha uma consequência maior, alguma parada mais real aqui. mas no geral não mudou absolutamente nada. É uma escolha moral que no fim das contas não gerou uma consequência pra mim, né? Eu pensei que eu ia ter que carregar o peso de ver essa cidade vazia, talvez com pessoas mortas aqui, eu ia chegar aqui e ia ter cheio de corpos talvez, eu ia ver pessoas mendigando aqui, a cidade dominada por bandidos, sei lá. No fim, não aconteceu nada disso. Na real, eu continuo tendo as mesmas interações aqui, só tá um pouquinho diferente o design. É o que eu falei, tomara que mais pra frente do jogo isso mude, porque senão é aquela falsa sensação de escolha que o jogo te dá. E por fim, outro problema, que novamente esse talvez seja até mais pessoal, as quests algumas, side quests no caso, né? Algumas sim, são bem interessantes, porque elas desenvolvem alguma coisa do personagem e tal, mas no fundo, elas estão um pouco genéricas do que eu achei até agora, é muito assim, vai até o local X, pega um item e volta, ou vai até o local Y, mata alguém e volta. E o pior de tudo, as recompensas são, claro que não são inúteis, eu ia falar isso, mas não são. Ela dá muito XP, por exemplo, você sobe de nível com frequência, pra pegar novas habilidades, mas você não ganha itens únicos, por exemplo. Se for ver meu inventário aqui, ele é comunzão, não tem itens especiais aqui até agora, eu não consegui nada, eu já fiz uma boa quantidade de side quests aí já, mas tudo que você ganha de recompensa é XP, alguns itens como munição, por exemplo, e talvez um pouco de dinheiro, você não ganha mais nada. Eu pelo menos gosto bastante, quando você tem itens especiais, pra quests especiais. Então, pega, por exemplo, lá um Fallout 3, quando você fazia a quest da Antanizer, e do Mechanic, eu acho que é isso, Mechanist, sei lá, dos super heróis, todo mundo que jogou Fallout 3, deve saber do que eu tô falando. Quando você terminava a quest, você conseguia lá os trajes deles, por exemplo, é uma parada muito legal. Não é nem que os trajes deles sejam apelões, por exemplo, mas é que são itens interessantes de você receber. E ocasionalmente, você consegue itens que são interessantes, pra o que você faz, pra sua build. Você pega Skyrim, por exemplo, com as máscaras de Dragon Priests, ou Fallout 4 com aquela espada de fogo. Então, tudo isso são itens que vão deixando o jogo mais charmoso. E até agora, tudo que eu vi aqui, são itens, assim, bem genéricos. Você tem até uma boa variação de armas, mas, é isso, você não tem muita diferença. Eu já consegui, por exemplo, umas 10 snipers, rifle de caça, no caso. Tudo igual, entendeu? Esse aqui eu adaptei, eu coloquei um mod de dano elétrico nela até. Mas, no geral, fica tudo igual. No fim, The Outer Worlds parece ser um ótimo jogo, eu ainda não posso garantir, porque, como eu ainda não zerei, não dá pra analisar. Mas, parece ser muito bom sim, claro que, enquanto eu faço esse tipo de vídeo, você acaba dando mais ênfase nos pontos negativos, mas, isso é mais pra explicar pra vocês os problemas que tem. As virtudes ficam bem simples, até de ver em praticamente qualquer gameplay, por aí, você consegue ver os pontos positivos. Agora, os pontos negativos, é mais quando você pega fundo. Eu, pelo menos, tô curtindo bastante. Se vale a pena ou não comprar, pensa nele como se fosse um Fallout que é pior nos aspectos gerais, é mais simples. Mas, em compensação, tô abordando uma temática totalmente nova que, cara, eu, pelo menos, tô fascinado. É muito interessante. Provavelmente, semana que vem, eu devo fazer um vídeo, inclusive, só sobre essa temática de fundo aqui desse jogo. Como eu falei mais cedo, aí, eu acho, eu não tô ligando muito pra campanha principal, como eu faço na maioria dos jogos, inclusive, o meu interesse é mais na lore e na sidequests, quase sempre. E, isso, eu posso garantir que esse aqui tá foda. Agora, se você é uma pessoa que já não gostava de Fallout, cara, eu acho que você não deveria pegar esse jogo, porque, provavelmente, você não vai gostar e vai gastar um dinheiro à toa. Mas, eu coloquei todos os pontos que eu já vi aqui até agora, fica aí por sua conta analisar se vale a pena ou não pra você. Então, garas, pra quem tá jogando aí também, comenta se você concordou ou discordou no geral do que eu falei aqui. Eu só não aceito sobre esses animais sendo levados lá pro espaço. Cara, isso não faz sentido nenhum. Não tem como isso ser justificável, cara. Talvez você pode falar, ah, mas mandaram a primeira vez um chimpanzé, assim como fazem na vida real. Primeiro que se foi só um chimpanzé, ele não reproduz sozinho. Segundo que o que a gente viu ali são realmente gorilas, já é outra espécie. E tem também aquela cobra bizarra, tem muito bicho esquisito aqui, levados. Pegando rapidinho mais uma comparação, quando você vê lá nas cidades de Fallout, o que você vê na cidade mesmo são só os Brahmin, que é aquela vaca modificada. Por que o Brahmin tá lá? Você acha que é porque eles acham bonitinho? Porra nenhuma, é porque o negócio dá leite. Então trazer esses bichos pra cá não faz sentido nenhum. Mas enfim, eu já tô me alongando pra caramba. Comentem aí também se vocês curtiram ou não esse tipo de vídeo, ou pretendem ir fazendo sempre que sair algum RPG. Lembrando só mais uma vez que isso não é uma análise, tá? Possivelmente ela ainda vai sair algum dia depois que eu zerar. Então bem, era só isso nesse vídeo, e até a próxima.